E vai começar o jogo Brasil e Alemanha! E o juiz apita e é gol da Alemanha! E aí galera, beleza? Hoje o Spide Game na área, trazendo pra vocês PES 2015 É galera, isso aí mesmo E eu vou jogar uma partidinha aqui, ó Fazer o grande clássico aí que existe É, lá na Liga lá, né? Não sei se eu esqueci o nome agora Nessa Liga aqui mesmo É, como é que é o nome? Ô, Barcelona contra Barcelona não, pô Barcelona vs Real Madrid Beleza, eu sou o Real Madrid Vamos ver aqui, ó Tipo de bola, vou dar uma olhadinha nas bolas Nas bolas, vou dar uma olhada nas bolas É, só tem essa e essa daqui Aqui na Champions League, eu vou com a branca mesmo No uniforme é o mesmo Estádio Vai o da capa do jogo Plano de jogo Eu só mudo aqui Carabilidade Aqui Ligar os pênaltis Aqui eu deixo assim porque é melhor Se daí não tem carinha morto E é isso Estádio Vai ser Verão Autora da grama Alonga E o Campo molhado Clima bom Beleza, vamos começar aqui Começar essa partida aqui Ai, ai Vamos lá Com a narração de Silvio Luiz Vamos embora aqui Ei, já toquei errado Ei, já comecei Já começou Já começou Errado Pega Não, não, não Ai, ó Vai comandando o jogo Ó, ó Ó, ó, ó Uuuu Quase Ah, moleque Olha Hum, só um tequinho pro lado É fazer o gol Caraca Ia ser um lindo gol Lançamento foi bonito Pelo menos Tá bom Vamos lá então Pega, pega Aí, droga Pega Não Não Ah Por que você não tirou, Zagueiro? Ô, seu filho da mãe Por que você não tirou, caramba? Ah Que chato, velho Que pai Não Agora tá difícil Porque tá no livro Estrela Aí, não Ô, seu juiz Vai lá, cruzamentinho Uh Vamos lá Pega aqui Pega 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 essa bola Pelo amor de Deus Pega essa bola Pega Ah, pelo amor de Deus Tem Zagueiro pra quem é esse time Aí, ó Achei que o juiz Era no jogador deles Não Puta, é mais forte É mais forte Pega, pega Eita Tá dando lag Pega Então, galera Esse jogo aqui ficou bem legal É, ficou Ficou mais rápido Ficou um jogo mais dinâmico Mais difícil de Fazer gol Pegar a bola e tal Não pra eles Pra eles ficou fácil Fazer gol Pra eles Ficou uma lindeza Fazer gol Porque Tá difícil pra caramba aqui Tem que Jogar bastante aí Pra pegar o jeito Eu Não joguei ainda Bastante Pega Agora vai Ah Pega 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 Pelo amor de Deus Vai, 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 vai Agora não vai Vagou não Ih, só dois Combinado era dois E não vai passar disso Vai, devolve a bola Devolve Devolve Sai daqui Ei, cara Nossa Que tirada Vai lá Vai em cima Ô Seu juiz Agora vai Agora vai Ô Goleiro Ficou uma mãe Sai Sai aqui Sai 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 Tira Tira Uh Quase Quase que Tamos gol Quase Ferrou com tudo Aí Sai de goleirinho Bateu a mãozinha Né Vambora Caralho Escanteio Ih Atira Atira Não, sai fora Sai fora Oxi Aí ó Vamos na mesa Pega 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 Agora vai Vai, vai Vai, vai Goleiro Ah Esse filho da mãe Aí Já estamos recuperando Aí já Recuperando Olha lá O moleque joga muito Olha Era pra ser falta Mas como não foi Não saiu lá Olha aí Nos ambientinhos Deitado O moleque joga demais Vambora Vai Fazer mais um Pra recuperar Vai Pega aqui Pega 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 seu plaga Não Ah Não Pelo amor deus Sai esse meu Cristiano Sai daqui Quebrar Cristiano Quebrar ele Não gosta de ver gol Dos outros Tá Três a um Não Não Boa garoto Olha o Messi Botou o seu pra correr Vai Pega essa bola Pelo amor deus Pega Pega Ah não Sai daqui Sai daqui Sai daqui Jame Rodrigo Vambora 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 Vai Vambora Vambora Ah Pelo amor deus Já perdeu Não Como é que você perde essa bola Pega Pega Acabou o primeiro tempo Beleza Vamos começar o segundo aqui Já É Faz tempo não Eu nunca gravei de pés aqui E prova Só que 2015 Nem ou 14 Nem nada Nenhum deles E eu quero saber se vocês estão gostando Deixem nos comentários Se vocês estão gostando mesmo Desse vídeo Desse tipo aqui É Porque eu gosto de jogar o pés Eu tenho uma rivalidade com o meu irmão E Nós jogamos direto Então Quero saber se vocês gostam ou não Pra mim tá continuando Ou deixar de Gravar aí Esse Show Vou pegar aqui Pega 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 Tira Não Ah Mais um Mais um Goka também Caramba Tem que operar Fazer três gols aqui Vamos lá Vamos lá Ó Mostra como faz um gol Ah não Sai daqui Mostra como faz um gol aqui Ó Pegou aqui Sai Sai Ô ô ô Seu juiz Ô seu juiz Devolve 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 Não vai fazer mais gol não Fih Sai daqui Ah Pelo amor de Deus Sai daqui Vamos Vamos Passa 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 Boa moleque Ah Que isso Perdeu a bola Domina o norte Esse negócio aí Fih Uh Quase Peguei Vai em cima Baixo aqui Baixo aqui Vai em cima Pega 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 Caramba Peguei Ah Droga Vai 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 Olha o chute Uh Caramba Ah Não deu replay Eu coloquei na edição Caramba Moleque Que chute Esse foi o melhor chute do jogo Até agora Meu Tá acabando Já Sentei a sapata nele Campinho moeado Vambora Olha lá Vai 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 Ih Caramba Tá bem difícil pegar a bola aqui mesmo Difícil pra caramba Ah Que lançamento é esse Cara Não Que toque foi esse Não Dá toque certo Agora Já perdeu Não Pelo amor deus Também uma lavada Caraca Moleque Que lavada Uhul Já ficou um Que chute Que chute caramba Que chute foi esse Calma aqui então Vou tocar pra baixo Ó Agora peguei Agora peguei Não vai Não vai passar Não vai passar Caraca Caraca Moleque Que que isso Que vergonha Cara O goleiro O goleiro é muito ruim Vou ler Ah Pega Ah Caramba Os caras estão cansados Já Vai 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 Pega Mais um não Nossa Senhora Caramba Caramba Que goleiro Que goleiro Que eu tô tomando Seis Deixa eu reter Essa bolinha Atrás Sete a um Tá parecendo Brasil e Espanha Caraca Não Sai daqui Não vai fazer mais gol Não 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 Sai 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 Boa Goleiro Primeiro Sumo Caramba Não Foi fora Vambora Pega essa bola Não 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 Oxi Deixa o tempo passar Pega Não Pega Vai 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 Nemar Vai Nemar Uh Caramba Esse Cara Tá Muito Mas Esse Jogo Tá Muito Mas Vai Tocar Embaixo Caramba Vai Vai Lá Lá Ah Droga Ah Pega Essa bola Pelo amor Deus Pegou Não Como você faz isso, cara? Tá indo o gol, você faz isso Vai lá, vai lá, vai lá Rolou Amarelo Caramba, não era pra tomar amarelo Se tirar outro amarelo, vai ser um pouco Pequeno porque é vermelho Ah, seu juiz, tá me roubando Por que o filho da mãe ainda me dá 4 minutos de acréscimo? Mas não quer jogar mais não, chega, vambora Depois de 7x1 Aí, acabou Sem comentários O que eu posso falar? Não sei 7x1 Me lembra alguma coisa da Copa no Brasil Essa Copa de 2014 Me lembra alguma coisa Mas é isso aí, então Vou ficando por aqui Aquele abraço, aquele tchau, aquele like Beleza? Então deixa no comentário se você quer que eu volte a fazer desse aqui Então, até a próxima Fui Tchau 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 Tchau, tchau